Eu fui dar um rolê na Antártica, é isso? Que é um rolê um pouco isolado, acredito eu que seja um pouquinho isolado do mundo, né? É, foi, mas foi num navio com 150 pessoas. Ah, tinha uma galerinha, então. Sim, mas do navio tinha uma galerona. Do navio a gente viu da janela atravessando o Drake, que é um canal, que é o fim, né? Cone Sul da América do Sul, pra chegar no continente Antártico, você atravessa ondas gigantescas e é uma das passagens mais difíceis do humano navegar. Tanto que tem muitas histórias, né? Sheckleton, Scott, Amundsen, tem os grandes e bravos guerreiros que há 100 anos estavam lá no seu bote. Os ingleses ali sofreram muito, né? É, tem Noronha. Português e finandês e tudo mais pra conseguir cruzar, atravessar. Então, assim, ainda assim a gente viu da janela, né? Todo mundo, assim, realmente tem essa parte a mais na viagem da Antártica, além de icebergs e pinguins e baleias. Ainda tem a travessia, como é que é o Drake. E a gente viu dessa janela um veleiro. Então, a gente tava ainda num navio que não era gigantesco, como esses navios de cruzeiro. Ele não tinha 10 mil pessoas, tinha 150, mas, ainda assim, era mais estável do que um veleiro que a gente via, sim. Então, o desejo de fazer travessias, de se aventurar, nosso lado odisseico, de odisseu ou de Ulisses é muito profundo, né? E tu chegou a pisar na Antártica mesmo assim? Sim, 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 porque tem dois tipos de navio, né? Aquele que tem autorização de circular e que é belíssimo já, mas a gente foi numa expedição. Então, a gente ia, ancorava, descia de bote e ia lá nas ilhas, pisei. A gente foi até na base brasileira, foi o primeiro grupo que teve autorização de visitar a base do Brasil, que é muito bonito, até, é novo, porque, infelizmente, pegou fogo anterior e aí teve um projeto arquitetônico bonito, enfim. Super interessante toda essa vontade de poder pesquisar, de poder saber. E, assim, fazendo um parênteses aqui, até pra entender qual pode ser um novo paradigma de masculino, de feminino e de vida. A Antártica é o sétimo continente e ela tem um acordo, tem um tratado antártico. Eu já sabia um pouco, amassando, aí você aprende melhor nos anos 50, depois você vai ratificando, vai colocando outros países. E tem dois combinados, que o mundo inteiro combinou. Não pode ter base militar. Não pode ter propriedade. Então, não tem Estado-nação, não tem exército, não tem... Quem sabe, ó, fica a dica, gente. Quem sabe pode ser as bases de um novo paradigma planetário, pra gente fazer um outro tipo de vida. Porque a gente tá falando, bom, por que que aqui é meu? Por que que essa linha vai ser minha, né? A ideia de Estado-nação ou de nação ou de meu quintal. Por que que a gente não pode criar mais espaços coletivos? Dois, a gente não vai se esconder aqui pra poder atirar e passar um navio nuclear aqui, um submarino e vai jogar pra lá, tal, lançar míssil. Não. E três, é pra ciência. É pra pesquisar. Então, muita gente que passa... Olha bem, foi agora, fevereiro, verão. Tem gente que vive o verão na Antártica, que é zero grau, menos dois, mais dois, com o vento de oitenta quilômetros por hora, que pode significar menos vinte. Sensação térmica. E depois, no verão, do norte, vai pro Ártico. Tem muito cientista louco no mundo. Tem, tem. Tem de tudo. O desejo humano de saber, eu acho que é um dos desejos mais incríveis. Você dedica a sua vida pra fazer uma barraquinha numa nevasca, pra coletar o gelo e descobrir qual é o princípio da vida. Uma bióloga maravilhosa no nosso navio. E, assim, tem coisas... O engenho humano, eu acho que ele é incrível. Eu acho que quando perder a esperança, quando tiver na angústia, a gente pensa nisso. Uma coisa que eu acho incrível da Antártica, assim, mesmo que você estivesse com 150 pessoas, que já é uma crew boa pra dar um pionzinho, uma galerinha boa pra dar um rolê, né? Eu acho que é muito louco o que é o sentimento de isolamento, né? Eu lembro, quando eu fui pra Amazônia, eu lembro do sentimento de olhar, assim, peguei um barco, entramos no rio e, dale, 10 horas de barquinho, de olhar uma hora e falar assim, cara, não tem nada? Eu fui há muitos anos, minha irmã é veterinária, e tava fazendo doutorado na Amazônia, e aí a gente foi visitar, e, assim, pra chegar do avião em Belém, era no Pará. Você desce em Belém, aí você pega um barco que durou horas, e era uma voadora, né? Era um barco e tal. Horas, sei lá, quatro horas. E era tudo igual, eu te juro. Chegou uma hora que eu falei, não é possível. Ele tá perdido e ele não vai, entendeu? É aquela sensação de labirinto, de infinito. E aí você vê o que é uma mente urbana, que é a minha, talvez a nossa, né? A gente decupa cenários e formas e avenidas, lê um mapa, mas é um olho que você consegue viajar, né? Por horas em outro ambiente, você saber qual é a árvore, qual é a esquina, e é tudo muito semelhante. E a gente não tem o olho e a sensação de ver a vida. Então, essa frase, não tem nada, também a gente aprendeu na Antártica. Foi um outro spin-off dessa viagem. Eu fiz um texto, eu fiz uma coluna sobre isso, depois dá uma olhada, assim. Tá lá na gama. Mas, assim, tem muita vida em todo aquele branco. Você acha que é geleira, 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 branco? A Amazônia você até sabe, mas, assim, tem neves de cores diferentes, porque tem algas, micro-organismos, que são mais azuis, verdes, ocre, vermelho. Aí, quando você deixa o seu olho ver, e a sua mente entender que a vida é muito além de você, consciência humana, você fala, nossa, quanta galera que tem aqui. E que incrível, eu tô, assim, na abóbada celeste. É isso, né? Acho que é um pouco desse encantamento que a gente tem com esses lugares, entre aspas, extremos, né? Amazônia, Antártica, pode botar vários lugares. O Everest, essa coisa que a gente tem de ir pra um lugar que não é o costumeiro, né? Acho que é mais um ambiente urbano que a gente perdeu essa magia, né? Do diferente, do inusitado, né? Acho que tem um pouco desse sentimento, desse encontro com algo quase místico, né? Da natureza. Não sei se é uma viagem minha. É, ele pode ser místico você supondo ou não que tenha outra consciência além da sua. Ou que tenha uma consciência transcendente que, independente de haver deuses ou não, que tenham consciência. De qualquer forma, o universo é tão além da gente, né? Tem uma consciência transcendental que eu acho muito interessante a gente ter no sentido de voltar pra uma humildade do que é que nos transcende. E muita coisa nos transcende. Não só o tamanho do universo e essa pulsação, né? O universo pulsa, também respira os gases, as estrelas. Tem um fluxo imenso da vida. A gente tá lá. Ao mesmo tempo, tem um infinitamente pequeno que também pulsa. E a água e todos os outros animais que também são sujeitos da vida. E a gente objetifica tudo. Então, imagina daqui 10, 20, 30 anos, não é? A gente tem até uma discussão hoje sobre a categoria jurídica de um rio ou da floresta. Então, tem processo, né? Na Nova Zelândia teve um processo. O rio contra o Estado. Talvez a gente vá ter a Amazônia contra o Estado, né? Ou contra uma empresa tal, um fulano tal. Não pode cortar. É um sujeito de direito. Porque eu dou para ele esse direito, porque eu preciso que ele seja um sujeito para que ele não se destrua e assim preserve a minha própria vida. Acho que a gente tá começando também a ter uma consciência do coletivo muito profunda. E isso não é nem direita, nem esquerda. Isso é outro paradigma, sabe? Todos esses nossos raciocínios binários, homem e mulher, direita e esquerda, branco e preto, gordo e magro, feio e bonito, novo e velho. Acho que a gente tá começando a entender que o mundo é mais complexo. E esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com a Maria Homem. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!